O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Na última semana de 2015 foi autorizado pelo SICONVE a proposta para liberação de recursos oriundos de deputados e senadores para calçamento de ruas em TAPES. Os projetos propostos pela Prefeitura Municipal contemplam as ruas Professor Luiz Vieira, Coronel Vasconcelos e Avenida Getúlio Vargas. A Prefeitura Municipal agora deverá dar andamento no projeto para a pavimentação dessas ruas e atender a solicitação das comunidades. Apesar dos recursos, os moradores da rua Oswaldo Aranha, que tanto gestionaram para conseguir os recursos, terão de aguardar mais tempo. Nossa reportagem conversou com o vereador Professor Didio, que gestionou um dos recursos com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Todo recurso que possa vir para a cidade tem que ser bem utilizado. E nesse sentido, foi que nós fomos à Brasília, levando uma demanda da comunidade de TAPES para buscar recursos para pavimentar uma rua. E agora nós temos aí a confirmação por parte do Executivo Municipal, que a rua Professor Luiz Vieira, em frente à Escola Divino, vai ser calçada. Então nós temos que elogiar, temos que agradecer o trabalho do senador Paulo Paim em destinar o recurso para o município e que possamos, em breve, ver essa obra sendo iniciada. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos um pouco consternados com a comunidade da Rua Oswaldo Aranha, porque esse recurso, amigos, ele é fruto, ele é oriundo de uma movimentação dos moradores da Rua Oswaldo Aranha, que se organizaram, procuraram nosso mandato e, com isso, nós encaminhamos ao senador Paulo Paim esse pedido da comunidade da Rua Oswaldo Aranha para que fosse feito ali o calçamento para aquela comunidade. Isso lá em final de 2013, início de 2014. E hoje a gente vê que o município está recebendo uma emenda do senador Paulo Paim para calçar uma rua importante no município, que é a Rua Professor Luiz Vieira, ali em frente à escola divina, mas registrar o nosso agradecimento aos moradores da Rua Oswaldo Aranha, que foi atrás deles, que esse recurso se colocou disponível para o nosso município. O senhor acha que pode acontecer, já que esse recurso é oriundo do senhor, pode acontecer assim como aconteceu com a Vila Maria, com essa rua? Não, eu acredito que o exército municipal tem muito interesse que a sobra saia, diferente do que houve lá na Vila Maria. Na Vila Maria, nós tivemos por vários meses ou até ano uma disputa com a questão do município que entendia que o local, a Vila Maria, não seria o destino mais correto para que recurso do deputado Filmo Bongás. Nesse caso, não. Nesse caso, o recurso veio para o município, foi o próprio município que direcionou esse recurso para a Rua Professor Luiz Vieira. Lá na Vila Maria, não. Lá houve, já na época do enganamento, já uma destinação que seria para a Rua João Henrique Fagundes e para a Rua Paulo Moreira da Silva. Vereador, esse assunto, o calçamento, é tão recorrente na cidade, o senhor acha que tem alguma solução para isso? Nós perdemos a solução, isso no início de 2013, né, amigos da Locoa TV, e Rua Netapense. O município de Itapes perdeu 7 milhões de reais para pavimentar 12 quilômetros de rua no nosso município, né. O Ministério das Cidades havia feito um abertamento digital para municípios abaixo de 50 mil habitantes fazer a sua inscrição. Nosso município fez a inscrição, passou na fase de habilitação e na hora de apresentar o projeto não tinha o projeto, né. Nós até, quando estivemos em Brasília, né, os vereadores, né, de forma conjunta, né, estivemos lá, o Ministério das Cidades, e o próprio assessor do ministro diz, olha, como é que vocês perderam o recurso deles, né, porque são bons municípios que conseguem a condição de ser habilitados e Itapes perdeu. Eram 7 milhões de reais para pavimentar 12 quilômetros de rua no nosso município, né. Então, isso hoje a gente tem que ficar faceiro, né, ficar feliz que a gente está recebendo aí uma emenda do senhor Paulo Paim de 300 mil reais, 300 mil reais, né. E, ao mesmo tempo, nós perdemos 7 milhões, né, ou seja, se com 300 a gente fica feliz, mas com 7 milhões, né, que seria melhoria para a comunidade, em termos de não ter poeira na sua casa, de não ter barro na sua casa, né, para acessar. Os comerciantes, né, tendo uma melhoria, né, em termos também de condição de trabalho e também os moradores, né, em não ter, conviver diretamente com essa questão das intempéries do tempo. As outras verbas foram conquistadas pela vereadora Evânia Nunes e pelo vereador Fabiano Dúmero.